Música Olá, começa agora o Redação TV Campos, com as principais notícias da UFSM. Ontem mostramos aqui no Redação como foi a Mostra Agropecuária em Palmeiras das Missões. O evento que aconteceu de 8 a 12 de outubro no Parque de Exposições da Cidade, contou com o estande do SENAR, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que presta assistência para produtores rurais e familiares. O objetivo do SENAR é trabalhar o produtor, a sua propriedade, o meio rural, capacitação, treinamento, e permitindo para que o produtor possa ter melhora nas suas condições de vida e de produtividade e remuneração. Olha, é um programa novo que está sendo utilizado pelo SENAR, onde nós, como instrutores, a gente vai acabar fazendo um dia de palestras com produtores e, posteriormente, a gente vai fazer visitas nas propriedades com trabalhos individuais dos produtores, onde a gente pode solucionar muitos problemas, onde o pessoal... É isso que o produtor espera mesmo, que a gente possa ir lá e atender ele, e ver os problemas dele, junto com ele, e discutir a propriedade dele. Está certo. A Comissão Interna de Supervisão de Carreira da UFSM promoveu um seminário nesta segunda e terça-feira em parceria com a ASUFISM, a Associação dos Servidores. O tema foi a democratização nas instituições federais de ensino superior e a carreira dos servidores técnico-administrativos em educação. O evento contou com palestras e painéis durante as 12 horas de duração. Na semana passada, o Hospital Universitário de Santa Maria apresentou o seu Plano Diretor Estratégico. O evento aconteceu no Auditório Gulerpe, anexo à USM. Para orientar o desenvolvimento do hospital nas áreas de gestão, assistência, ensino e pesquisa, foi elaborado o Plano Diretor Estratégico. O documento foi apresentado para a imprensa, gestores de saúde dos 45 municípios atendidos pelo USM e servidores locais da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER. O plano foi elaborado por gestores do universitário durante um curso de especialização realizado no Instituto Sírio-Libanês, em São Paulo. Durante este trabalho, o grupo mapeou três macroproblemas no USM. Infraestrutura física imprópria, parque tecnológico defasado e modelo de gestão inadequado. Dentro de cada eixo, foram apontados os principais problemas e sugeridas soluções. E esse Plano Diretor, ele está previsto para dois anos, mas ele vai ser permanentemente avaliado e na medida em que parte dele for cumprida, novos desafios entrarão e farão parte, e comporão esse leque de ações a serem desenvolvidas, para que o hospital possa fazer com qualidade aquilo que ele tem que fazer, que é uma assistência de qualidade, que para que haja um ensino de qualidade tem que ser assim mesmo e para que nós possamos fazer pesquisas, nós temos que ter padronização de processos de trabalho. Durante o evento, a presidente, em exercício da EBSER, falou sobre a implantação de um escritório que pretende auxiliar a elaboração de projetos de infraestrutura nos hospitais da rede. Os hospitais que tiverem interesse em fazer projetos, como nós vimos no Plano Diretor, vai contactar e vai contratar os serviços, vamos dizer, dessa empresa. Nós vamos repassar o recurso e o hospital faz a contratação dessa empresa que vai apoiá-los na elaboração dos projetos arquitetônicos, elétricos, hidráulicos, tudo que é necessário para fazer uma reforma adequada ou uma construção adequada. Com a implementação dessas ações, espera-se um aumento nos atendimentos do hospital e uma qualificação da gestão. Até o final de 2016, a previsão é de que o USMI abrigue 401 leitos. Atualmente, o USMI conta com 40 programas de residência médica e realiza cerca de 114 atendimentos por mês, entre consultas, exames, internações e cirurgias. O hospital, que foi construído na década de 70, possui uma área de 26 mil metros quadrados. Hoje pela manhã, o estádio do Centro de Educação Física e Desporto foi o espaço da cerimônia de posse da nova direção do centro. Quem assume a frente do CEF de Centro de Educação Física e Desporto é o professor Luiz Osório Cruz Portela. A vice-direção fica com a professora Maria Amélia Rotti. Vocês todos são responsáveis para a realização de uma boa gestão. Sabemos que o caminho, no caminho, não haverá somente rosas. Mas, no final, desejamos que todos sejam vitoriosos e que consigamos trazer ou deixar um bom legado para a Universidade, assim como o que recebemos. Muito obrigado. Luiz Osório e Maria Amélia sucedem os professores Marco Aurélio Acosta e Rosalvo Savitsky. Então, fica aqui de público um agradecimento aos professores, aos servidores e aos alunos que entenderam que esse é o novo momento do Centro de Educação Física e Desportos. A todos, muito obrigado. No dia 15 de outubro, estreia um novo espetáculo no Teatro Caixa Preta, A Improvisação da Alma, do autor Eugênio Ionesco. A montagem é do Teatro Experimental Universitário e do Grupo de Pesquisa em Teatro Vagabundo do Infinito. Ionesco foi um escritor romeno que viveu grande parte de sua vida radicado na França e é considerado um dos pais do chamado Teatro do Absurdo. Com direção do professor Paulo Márcio, o espetáculo é produzido pelo curso de artes cênicas da UFSM. A peça fica em cartaz até o dia 17 de outubro, a partir das 8 horas da noite, com entrada gratuita. Terça-feira é dia de Pelo Mundo na TV Campus. O entrevistado de hoje é Daniel Carli, servidor técnico administrativo da UFSM, que passou uma temporada na Alemanha. É um prazer estar aqui, fico muito feliz pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco sobre a experiência que a universidade me proporcionou de estudar fora e que sirva também de ter um estímulo para o pessoal que tiver interesse em seguir essas oportunidades e se desenvolver como um estudante melhor e ter uma vivência maior de mundo. Muito legal. O Pelo Mundo começa logo após o Redação TV Campus, às 9h30 da noite. E nós ficamos por aqui. Obrigado pela sua atenção e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho